Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Agora eu sou canalha, você me usava, você me trocava, por vidinha de balada Agora eu sou canalha, você judiava, você me esnobava, agora chega, agora bateu, Então vá às ordinárias, vá às ordinárias Então vá às ordinárias, vá às ordinárias Tum, 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 você caiu Tum, 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 você nem viu Tu, 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 você caiu Tu, 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 tu Agora tô com bonde, minha vida é de conde Mulher tem de monte, viagem pra longe Você tá onde? Onde eu vou te falar? Você tá chorando, você tá sofrendo Tá se rasgando, tá me querendo Agora tá correndo, mas chega pra lá Agora tô com bonde, minha vida é de conde Mulher tem de monte, viagem pra longe Você tá onde? Onde eu vou te falar? Você tá chorando, você tá sofrendo Tá se rasgando, tá me querendo Agora tá correndo, mas chega pra lá Vaz ordinária Vaz ordinária Então vaz ordinária Vaz ordinária Tu, 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 tu Você caiu Tu, 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 tu Você nem viu Tu, 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 tu Você caiu Tu, 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 tu B.J. Uivo É o nome é novo O terror dos modinhas B.J. U. 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 U